Hoje o Papo Interessante vai te ensinar como descobrir se o mês tem 31 dias ou não Para isso você vai precisar de uma ferramenta E a ferramenta que você vai precisar é as suas próprias mãos Você fecha as suas mãos assim e vai começar a contar Na parte dos dedos e nos vão dos dedos Você vai começar a contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho Aí você vem e começa aqui de novo Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Aí você vem aqui Toda vez que dá a contagem em cima do dedo O mês tem 31 dias Toda vez que dá aqui embaixo Se for fevereiro vai ter claro que menos que 30 dias E os outros todos que bater aqui embaixo vai dar 30 dias Então vamos lá Janeiro, 31 Fevereiro, menos de 30 Março, 31 Abril, 30 Maio, 31 Junho, 30 Julho, 31 Agosto, 31 Setembro, 30 Outubro, 31 Novembro, 30 E dezembro com 31 dias É simples Basta você começar a contagem Da direita para a esquerda Quando chegar no final Volta no início novamente E segue a contagem Beleza É isso aí Se você gostou do vídeo Curte, compartilha Se inscreva no nosso canal Para você receber muito mais novidades Do Papo Interessante Valeu Tchau 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 Obrigado.